E aí também gasto. Bom dia, boa noite. Pescando aí no... Sous Lake. Sous Lake, cara. Pô, cara. Quem que falou Sous Lake? O Pato, né? Nossa. Sous Lake. Não, não fui eu não, velho. Ó o dinheiro não, ó. Para mal. Não, sabe o que é, gato? Essa galerinha aí anda meio surda aí. Eles tão ficando velhos, cara. Eu falei Sous Lake. Tá na live. Eu só vou puxar o Sous Lake. Sous Lake. É, que é um... É um lago, né? É o lago Sous. O Diego já me solta lá. O Diego já me solta lá. O lago das lamentações, sei lá. Do lago do amor. Não, lago das almas, né? Do lago do amor. Do lago do Lago do... Mas eu não, eu tenho certeza que eu acho que falei Sous Lake, cara. Daão. É a mesma coisa que a gelada do Nick Delon. Nick Delon. Nick Delon. Ah, o jogo pertence a Nick Delon. Ah, aquilo lá, aquilo lá eu errei mesmo, na própria raiz, eu falei não, falei merda. Nick DeLon. Nick DeLon. Nick DeLon. É um parceiro. Cadê? Só os, só os Lake, cara. Só os Lake com Nick DeLon. Opa, só tô pegando os troféus, hein? Essas paradas aí de vender peixe aí, é pra quê? Upa! Upa, caça. Upa, caça. Ué, pescar é legal, pô. E aí, é legal também, pô. Tem um negócio invisível também, pás. Que nem as outras ordens. Só que aqui é só pescar e vender. E ser de bandeira, né? É, e o bom de pescar é que, se você afundar, você ainda continua pegando na mão, né? É considerado com medo. Cara, eu não consigo pescar nenhum peixe, velho. Toda hora ele foge, velho. É porque se ele não tá puxando pro lado, por fazer o certinho. Lado contrário ou lado atrás? Lado contrário. Se ele puxa pra direita, você coloca pra esquerda. Se ele fica de frente pra você... Ah, tá. Se ele ficar de frente pra você, você coloca pra cima. Não coloca nem pra frente, nem pro lado, tá? Coloca pra cima, pra enfraquecer ele. Entendi. Seu controle tá vibrando? Tá. Então, não deixa ele vibrar. Vira pro lado ao contrário do que estiver vibrando. Hum... Se estiver vibrando, quer dizer que ele vai fugir. Alô, Hash? Ah, porque o do Legolas não deu certo, não. Vou nessa da vibração agora. Ai, pronto. Ai, que delícia. Que afirmação. É... A dica do Legolas é colocar sempre o lado contrário e fugir logo em seguida. Ai, pronto. Mas é o certo, velho. É, só que se ele for pra um lado, você joga pro outro. E se ele for pra frente, você puxa a vara pra trás, cara. É. E essa também. E se ele for pra frente, você segurar pro lado, ele escapa. Se ele for pra frente, você coloca pra trás. Ah, você pode fazer ele pra trás de vida. É a mesma coisa no Redemption, velho. No Redemption, eu peço que é a mesma coisa. Só que lá o peixe. Ah, no Redemption eu achei mais fácil piscar. Mas ele faz isso. Acabou os peixe aqui. Calma que eu tô pegando mais aqui. Pô, eu vou virar pro sul aqui. Vou subir a... Tá sem... Puxar danco já. Calma aqui, mais peixinho. Beleza. Pega esses aí e depois... Vamo virar pro sul. Tá indo indo em Mermaid's. Deixa eu só pegar esse tipo aqui, então. Fiquei em Mermaid's até o pato consegue pescar, hein. Cê tá dando... Não, o peixe fisgar tá fisgando. Eu não tô conseguindo nem pescar, velho. Aí eu pago pra ver, velho. Então vai... Trazer ele pro barco. Cozinha, cê sabe. Peguei. Ó, peguei mais um peixe ligado aqui. Deixa eu pôr na frigideira. Opa, tá difícil, hein, cara. Tá difícil, cara. Não sei... Qual que é o esquema ainda. Não peguei o jeito. Cê puxa pra trás a alavanca do... Analógico tipo... É, puxa pra baixo. É, pra baixo. Aí depois cê só vai controlando. Pra um lado e pro outro. Coloquei mais dois peixes lá, hein. Aí, vou virar pro sul aqui, hein. A dica do... Do gasto, da vibração, tá funcionando. É, não pode deixar vibrar. Se começar vibrar, cê joga pro lado contrário. Cê tá segurando. Tem dois peixes lá. Tem dois peixes lá, acabei de pôr. Tá funcionando a dica do gasto. Ah, é a dica do gasto. Não pode vibrar o controle. Bem... Tá mesmo... com as pazes ele tomou um banho de água no lago do arroz maravilhosa a mente clara no lindo lago do arroz tem, todo peixe tem um valor isso ai só não tem valor quando ele queimado né, não pode queimar ele ta vendo, então a poseira é a parte mais difícil olha aqui, lérgulas olha ai tem como olhar pera ai peixe agora cuidado com o problema eu to pegando só os peixe diferente diferente caldo espirro rubi caldo espirro expulante eu não to pegando não eu to pegando pra pegar caldo espirro não precisa de pra caldo espirro não precisa de 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 isso não é eu to pegando aqui lérgulas caldo espirro pega ai pega pega não ta vendo ai não? to mas é você que tem que pegar não vai bater não né ahn talvez se tiver raso ali demais ai ta de galeão vindo um pouco pra esquerda saltilha troféu meloso tem um pouco pra esquerda nossa que nome diferente espira ai então eu to cozinhando aqui velho os peixe troféu são grandão vou virar meloso? é qual que é o nome? saltilha troféu meloso meloso ó meloso é bom cara é o raro é o raro o meloso é o raro velho ele leva ai lá não dá com um quistinha não dá com se você vender todos os peixes cinquenta vezes pra cada um você ganha com o quiche o quiche tá raro é pode deixar ó pato deixa aqui nesse barril da esquerda deixa o peixe cru tá vendo aqui no barril da esquerda aqui deixa ai o peixe cru ai que eu to cozinhando eu to cozinhando já pode ficar pescando lá velho ou se você quiser ficar ou se você quiser cozinhar você que sabe velho não pode cozinhar ai você já sabe o momento ih legos zoou a voz ai é o legolas o microfone dele as vezes buga que que deu o microfone? voltou agora ah tipo a sua voz fica longe vai ficar chiada é o internet a baleia cara foi bom vocês escutaram a baleia? só não da pra ver né que não tem que põe em cima espero que um dia eles se coloquem né baleia ah você escapou mas você não escutou o barulho dela? da pra ouvir o som dela da pra ouvir sempre na névoa aonde tiver névoa você fica no som de baleia e voce que não é e a e Carol, agora é Carol. Uma fortaleza ali fantasma. Ali tem 4 fogos. A gente já sabe tudo de peixe é rapidão. Sabe? Vamos tomar uma água aqui agora. Vamos agarrar tudo aqui pra do lado. Tô chegando aí, Mermelis. Alguém para o barco, por favor. Calma aí, tá nozinho. Ah não. É a da frente aí? Cuidado que tem aquele canhão com as caveiras. Ah, Renan. Foto HK. Sei lá. Pula de esquerda. Direito. Traca no pé mais pela direita. Que é onde tá o riozinho, né? Pesca no laguinho lá. E não tem canhão pela direita. É só pela esquerda. Vou continuar pescando aqui. Deixa eu ir lá. Tá cozinhando aqui. Caldeixo, caldeixo firro. Troféu. Agora vai, bora. E o marrom? Quero marrom, cara. Marrom ainda não. Porra. Ele tomou um banho de água fresca. Marrom do amor. Essa música é lá da época do Pato, fala aí, Pato. Música do Gonzague. Deixa eu só ir de trás, gente. Dá uma vela, pô. A gente tá perto do bar da LB. Um botzinho lá. Ah, tem um lugar pra cozinhar ali também, uma fogueirinha ali. Tem. Quase tudo aí já tem. Ó, da ilha lá tem um laguinho, tá vendo o laguinho ali? Se o Gasto não tem a conquista de cozinhar numa fogueira com os amigos, é hora de fazer. Eu não tenho. Nem eu? Nem eu tenho. Eu tenho. Vai bater. Então vai lá, é só ir lá cozinhar alguma coisa lá, fazer a fogueira, cozinhar, que daí já dá. Ah, o peixe, fugiu o peixe. Quase bateu. Vou acender aquele fogo lá. Pode ir cozinhar qualquer coisa. Acho que nessa fogueira não existe não, hein? Vamos subir a... Eu lembro que eu ganhei ela jogando com vocês, pô. Comigo não. Tem que cozinhar o quê? Cozinhar um peixe? Qualquer coisa. Qualquer coisa. O nome da conquista é Cozinhando com os amigos. Cozinha alguma coisa numa fogueira. Ó, tem outra aqui, ó. Mandei daí, ó. Tá pra vender carne de fogo também, né? Ah, ele tem uma ganhada, não. Ó, tem outra aqui, ó tio. Acabei de colocar passar onde o peixe. Onde ficou NPC daí, ó. Deixa eu ver se tem outra aqui. É só ficar de olho, velho. Ó, nesse laguinho aqui, você vai pegar o tipo de peixe que chama laguilho. É rapidinho pra pescar ele, velho. Fizou. Você dá uma cansadinha ali, você já pega, velho. E ele vale bastante grana? Não, sem isso. Se liga nos peixes que tá assando aí, pessoal. Não, é realmente rapidinho, velho. Laguilho, laguilho bronze. Ó, cansou aqui. Só puxar. E qual que é o raro desse laguilho? Agora não sei. Ó, cansou, tá vendo? Eu vou puxar aqui e já vai vir, mano. Ih, rapaz, foi refutado. Ao vivo aí, velho. Sentada. O jogo acabou de ser refutado ao vivo. Pelo laguilho. É, eu peguei de primeira. É, então aqui eu acho que demorei pra pegar. Ó a câmera atacando vocês aqui, ó. Tem que fazer de tirar algo. Então, pux, pux certo. É subir lá na pedrinha. Tem que subir na pedrinha ali. Ó, o peixe que eu coloquei lá, ó. Vocês esqueceram, velho. Pegou fogo. Ah, mas você colocou, pô. Mas eu falei, eu vou deixar aqui, vou no outro. Ó, faz assim, ó. Perdei um carro de espírito lá adiante. Se você subir naquela pedrinha, na pedrinha aqui pra pescar, você fica mais seguro das caveirinhas, velho. Vocês ganharam a conquistinha aí? Toma, pato. Ah, esses bichos aí, velho. Toma, nunca te ganha. Vê se ganharam a conquistinha. Vou descer, pato. Ah, Douglas. O que? Nunca te dei nada, come aí. Presta. Não quero não, preto. Ah, tem um baú. Vê se ganhou a conquistinha aí, ô... Gastro. Não. Não existe, não. O pato tá viajando, pô. É, eu tô pensando em... Ó, laguilha e cinza, velho. Fica vendo. Se você subir nessa pedrinha aqui, ó... As caveirinhas não te batem. Pô, tem que tá perto. Pra ganhar conquista. Não existe essa conquista, não, velho. Não, pô. Tem a de sentar ao redor. Não existe, né, velho. Tem aí até, velho, ou15a, cara, Não tem nada aqui agora. Não, mas essa conquista existe, só que o problema é que tem que ser de noite. Eu falei que era qualquer hora, né? Mas é de noite. Eu acabei de olhar aqui na minha lista de conquista. É uma conquista rara. Tem que ser de noite, gás. Quando escurecer a gente faz... Beleza. Maravilhosamente, garata. Olha o que eu achei. Olha o do capitão. Essa ilha é bonita demais, essa ilha velha. Eu gostaria. É. Vocês tão cozinhando aqui? Eu fui pegar o baú do capitão ali pra colocar no barco. A gente perdeu ele. E essa banana aqui, quem colocou uma banana pra criar? Colocaram uma banana pra rastar, velho. Eu não sei não. Olha, eu passo fora logo, eu não sei não. Olha o cara... Foi ele mesmo, ó. Tá vendo? Não tô falando. Ah, boa notícia, acabei de pegar um rubi. Aqui escreveu que você enterrou um tesouro? É! Acabei de pegar um rubi também, vou enterrar ele, é bom que ajuda vocês também a pegar as com decoração Eu acabei de ganhar uma conquista aqui, acabei de ganhar uma conquista de ter enterrado pelo outro Ah, tá vendo? Ajuda a pegar É, acho que devia estar faltando um só pra mim Ó, vou enterrar mais um aí Leora, tá parecendo aquele cachorro que acha o osso, velho Tá enterrando tudo Colocaram um lagulho por uns aqui, ó, pra escarar O raro do lagulho, vamos ver qual que é É o brilhante, eu acho, brilhante É, lagulho brilhante Tem até carne de porco ali pra vender, velho Bebos, tem um bicho aí É, eu vi Eu tava enterrando um... Dois de espada em bacamar O peixe tá queimando aqui Pega Tô com outro na mão Deixa eu ver se ele trofou a joia dele Se ele trofou bom Preciso comer alguma fruta A gente tá quase morrendo Tem umas cascudadas de bicho ali O que que você fez com a banana que tava queimando? Bicho Eu queimado Espírito de cubano, come qualquer coisa Tá, pô, tá em live, né? Vai ser cancelada a live Espírito de gado, come qualquer coisa Vai ser cancelada a live, meu Deus Me enganou Me enganou Me enganou na hora que ele ia pisgar, ele pulou Opa, um troféu, ó Ó, já peguei É, laguilha, troféu Ó, tem alguma coisa queimando naquela fogueda lá, ó É não, é assim mesmo Massa Pô, eu vou pescar um troféu aqui, ó Laguilha, troféu, orquídea Minha caverinha vai botando legras Eu tiro essa caverinha aqui, pô Eu tiro essa caverinha, bicho Eu tô com... M gustar Matei, matei Tô, tô com troféu aqui, pô Qual foi o conquistinho que cê ganhou, Castillo? Qual foi o conquista, def celebrities? Aí Pô, o peixe é rosa, velho Olha o que da hora tá morто de frute Querido, bora, 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 assar esse negócio aqui. Conquista de que, papo? Você falou que ganhou uma conquista aí? Não. Nossa, só vem cinzenta, velho. Cê tá bom, velho. Eu peguei um troféu, coladinho do troféu. Tem uma conquista de vender 25k de troféu lá no carro, velho. Essa daí eu acho que não tem, né? Vou colocar esse troféu aqui pra assar e vou ficar de olho ninho. Ai, que empreendedor. O cara pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Pô, esse peixe laguí ele parece um baiaco. Eita, poxa. O fogo apagou, o fogo da fogueira aqui. O fogo tá tudo se apagando hein pessoal Mas tem madeira aí? Eu tenho Daqui a pouco vai escurecer E vai dar pra fazer a conquista Que vocês não tem aí Eu tenho O Lugasto não tem né Eu cheguei a 2000G 2.000G? Caralho E é só metade hein Ele é 4.000 Não é quase metade 4.300 4.300 1.000 e pouco Get the chopper É esse aqui mesmo Tô com um aqui Deixa ele ficar dourado Deixa o olho ficar branco Quando o olho ficar branco Tá no ponto certo Olha o ponto certo aqui De bicho Bicho não cansa não velho Não O louco É incansável Eu morrei Teve maré Teve uma maré aqui Parece que eu não precisava nadar pra chegar aqui antes Onde é que vocês estão colocando de peixe assado Na barril da direita Beleza Coloquei na esquerda Tô mudando o teu aqui pro da direita Na esquerda são os cruz Foi mal velho Não relaxa Coloquei um assado lá Tem um cru aqui pra assar Eu vou pegar seu troféu Ah, passa logo Qual a diferença do troféu? Ele vale mais Me dá mais x, Pedro É que nem uma medalha e um troféu Tu acha que quem vale mais Uma medalha campeã e um troféu de campeão Ô Peraí, esse bicho Vem cá, ô condenado Não Pode攻adrar Uros Mas Oige Não Minha jumpsuit E aí E aí E aí Paguei o troféu aqui E aí Não trofou nada velho Nenhuma joia assim Joia é bom que dá pra ver Nesse posto também Eu enterrei um aí Fizer pegar pra Fizer enterrar ela O mapa tá aí na tua mão Tá mostrando Eu enterrei ela E eu enterrei um baú do Capitão Ai Escureceu Gasto Agora vai vim O bichinho pro Gasto Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Nossa velho Agora veio a Conquista Chantando com as estrelas É Essa mesmo Vocês já venderam o de Naguillo Não é? Vou pegar um aqui Meu Deus Ele é roxo com branco Que rosa Os caras tão puto com a gente O que que a gente fez contra eles? As costas Gil Tem algum pechação Tem algum pechação lá no Da perto do barco em Tô vendo aqui Dá uma olhada lá pra não pegar Passar o pé Isso aí mesmo Patrick Você tá indo em direção Dá uma olhada lá Não tem nada É por isso que Deixa eu ver aqui Dá pra pôr ele Porque eu não tenho nada na mão também Vou pegar o segundo daqui doutor Sai por aqui não Tá caindo Tá caindo Tem uma joia aí Uma joia, um bolo do capitão E o que que a gente tava indo aí Que que era a missão assim Que que era a missão assim Ah você enterrou os dois juntos lá agora que eu vi Mas nem notei vei que a gente enterrou os dois juntos Não tem laguilho noturno Um troféu não Não tem laguilho noturno Um troféu não Até eu demoro pra cozinhar hein Tá pegando fogo bicho Laguilho de bronze Um galeão Fantasma lá Um troféu Um troféu Um troféu Um troféu Um troféu Parabéns Quem que deixou um caldo espirro radiante Pegando fogo do barco nosso aqui Meu, não fui. Fui, eu fui mal. Agora fui, eu fui mal. Acabei esquecendo. Sabotador. O inimigo está aqui. Opa, o inimigo está aqui. É. 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 Ah. É. 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 Interessante. É. Parece que vem dele. Como parece? E falaram. É. Que vem do timbre da tua voz. ó a caveira me espancaram aqui ó ó tem um galeão de player lá posso morar daqui o norte tem um galeão de player lá o barulho brigando e cozinhando o lugar ali é de esqueletinho lá no outpost lá que lá é de player me parece posso morar daqui vou voltar pra... não, no outpost é de caveira também entre norte e nordeste lá tem certeza que é velho ah é... agora eu não sei mano eu to com um lag tão grande velho deus do céu os cara tão vindo aqui baixar a vela mas peixe não perde não velho se mesmo se afundar fica no inventário só que só dá pra carregar 5 né 6 se você deixar um naval ai ó tão vindo pra cá e se existe não tá vindo se aquilo ali é de player sim é tão vindo pra cá tá vindo pra cá tá vindo pra cá tá vindo pra cá tá vindo pra cá eu erguei a ácora aqui tá vindo pra cá tá vindo pra cá tá vindo pra cá olha aí ta aqui a gente ainda ia levantar po maní pra cá que a pessoa pode todo mundo no barco já tem um peixe aqui fritando não tô esperando ele ficar pronto agora esse peixe vei, passa fora ih, morri então vambora, baixa as velas não, deixa o peixe mexe o cursor ai que eu vou baixar na hora que você falar deixa o peixe não pô pega lá eu pego peixe, eu pego pô pega o serei, danada não eu pego nem pescar, só pode mais velho deixa passar vamos o que eu fiz é o que eu fiz é nomeado tem um player morto aqui aqui ah que diabo que diabo o cara tão bom passar reto da rei atras não é eles tão com a bandeirinha de ir e formar aliança lá também não sei nem eu não confio get to the chopper eu vou montar nesse barquinho aqui eu vou lá pro lado dos caras lá vai ele é o arco do top eu vou morrer é o que eu cai na água e aí o cara eu digo parece que ligou um turbo naquele barcozinho dele lá o legolas tá na água é deca deca né dura testão e aí parece ligou um turbo no barquinho velho é os caras estão com a deline de oferecer aliança e aí o dia parece que vai subir lá no barco deles e aí o legolas o legolas tá com um leg tá dentro da água tá dentro da água eu tô teleportando o boneco dele dentro do barco os caras ancoraram quem que ancora barco você viu aqui agora ele tá assando um peixe depois ele deixa o peixe assando ali inimigo está aqui foi eu que coloquei o peixe os cara os cara baixaram o alvo não tem dois cara só tem dois caras aqui só vei dois ah vamo lá é o lugar dele vei vamo vamo eles tão parado lá eu tô ajudando ele a subir a âncora aqui vei só dois caras num galeão vei qual é o lado? me fala a coordenada aí abandona deixa os caras lá po é os caras são um nubão nubão de tudo vei não tem nem roupinha nem nada os caras pegaram o galeão achando que era mais bonito ele tá lá ele tá pescando os peixes da gente e a música que o pato louco tá mandando um inimigo que está aqui os caracão vazando, os caracão vazando isso aí ah não, ancoraram aqui mesmo é galodão é galodão olha o tamanho desse bicho vei olha o tamanho desse bicho vei o que a gente tá sendo uma carne aí debaixo hein, dá uma olhada não, eu já tirei não, eu já tirei Poxa, a gente não fez nada pra ele, velho. É, ele ataca, velho. Tá nem aí. É que ia ser optimo, meu amigo. Não precisa fazer nada com o barão, não. Aí pega logo, não. Vixe aqui, chega aí e ataca você. Você tá onde? Você tá na ilha? Perfeito. Beleza. Que que eu vou aí? Não, não, não. Deixa eu colocar a nice dela no favor do vento pra chegar logo. A nice parou de oscilar. O nome do cara não é luva sem dedo, não. Não é luva sem dedo. Não é luva sem dedo, velho. Não é luva sem dedo, era outra coisa. Mas era assim não mesmo, porra. Luva sem braço, né? O pato, velho. Tá bem? Vocês tão voltando aqui ou nem? Tamo voltando, meu parceiro. Vamo escolar. Vamo escolar o barco aí do lado e vamo atacar ele. Espero que o pato não ajude isso. Ah, já chega atacando já. Ergue a vela, ergue a vela um pouco. Eles vão atacar os caras mesmo? É claro, mas... Vai fazer o que? Tem tesouro, Jill? Deixa os caras... Não, eu mostrei um mapa do nosso aqui. Vamo atacar não. Vamo atacar não. É, só vamo confraternizar. Nem aliança fazê-lo. Só confraternizar só. Se eles pegaram algum aliança, a gente pega com eles. Eles... O Jill disse que não tem nada lá. Eles não tem nenhuma missãozinha, Jill, na... Na base? Tá aqui não, velho. Quer dizer, eles tão fazendo alguma quest aqui. Só aceitar aí. Os caras já ofereceram aliança já. Coloca lá, aliança ou morte. Igual é a dele. Ah, não tem chat aqui igual no PC, velho. Eu tô conseguindo subir não. Aí foi mesmo. Vou colocar a bandeira de aliança lá. Eu vou fechar a sala lá. Pronto? Pronto. 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 Coelho. Ah, assad�. Rook. que aleatório voar para o barco deles ah eu vou cozinhar aqui no barco dos caras mesmo ai agora tem dois barcos para não cozinhar oh eles estão voltando para o barco deixa eu ver ai não, os caras não estão com missão não ativa não vei não sei o que eles vieram fazer aqui os caras está lá para se botar agora na missão eu vou chocar um barco com o outro ah pega madeira pega madeira dos caras não 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 também tem é mas pera aí o nosso barco não tá parando não 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 whatever não tá que que tá então E aí Nossa, o Lêgo está na maldade mesmo E aí, quem está atirando? Matando um bicho aqui na praia E aí E aí Ah, vou ter pescar aqui Os cara abriu um galeão para jogar com dois Ó, tem dois rubis aqui na praia Ou tinha um Ou tinha alguém jogando e saiu Ou estou esperando alguém chegar Já voltei Tem laguinho nessa ilha aí É que a gente estava Ah é? É Minimix track Aqui Os cara pode pegar nossas comidas aqui? Pode Eu venho em paz 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 même Não começa Eu venho em paz Eu venho em paz É, ele tá com tubarãozinho igual a nós aí também, ó. Vou dar a conquistinha de queimar uma boia na noite pra eles. Vou ter, pessoal. E pegar água. F*** me, ele tá dando os ossos lá da ponte, galera. Ai, comem peixe. Ó, eu acho que vocês tão pescando o que vocês tão fazendo. Tava pegando uns rubis aqui pra colocar no barco. Esse aqui é pra vender lá, eu acho. Eu acho melhor nós vender esses peixes aqui, hein. É, pra vender bastante aí. Tá cheio de peixe já, mano. Pra não correr o risco de perder. Ai, comem peixe. Ai, como peixe. Ai, como peixe foi foda, velho. Tô com mais dois aqui pra vender. Eita, pô. Pega. Pega os itens deles, pô. Pega a bola de canhão, pega tudo. Pô, eu vou abaixar a vela e vou vazar. Eu vou abaixar a vela e vou vazar. Os caras vão ver vocês pegando as coisas aí e vão vir pegar aqui também. Tô vazando. Não, não tem nada aqui pra pegar. Eles são bem nobizão. Tá aqui, ó, pá. Tá aqui, ó. Pó de canhão. Todo o barco tem. O pá tá certinho, velho. Você esqueceu que o pá tá certinho? Mas a gente não tá com uma aliança. Não pegou aliança. E o que que isso significa? Nada. Já tive, homem. Isso, os caras queimaram o coco. Vai ter que estar, né? Como é que tem aqui? O coco, o coco fui eu que queimei. Eu achei que ia dar conquista pra eles de fazer uma fogueira à noite. Parece que os caras saíram do jogo. Não tô nem vendo eles. Eles estão na sala de cartão. Peguei o que dá, velho. Eles estão fazendo lorota. Aqui, ó. Estão conversando, olhando a lorota, ouvindo a lorota. Vamos ver se ele entende. O que que ele entende aqui, ó. Eu vou escrever aqui, pera. Só calma. O, ó, o Legos. Eu não queria falar nada, não. Mas se você quiser, tem uma pobre ali na praia. Sai, opa. Ao invés de matar a caveirinha, que a pobre, ela droppou ali, ó. Mas eu não sei de nada. Não tô nem vendo. Eu sou... Eu sou... Eu sou Mikuuken. Na beach. Hoje. Eu vou te mostrar o Mikuuken. Ah, Mikuuken. Você ganha. Nós ganhamos. Mostra aí o Mikuuken aí, caralho. Konkets. Vai lá, vai lá. Não te manda lá embaixo, velho. Konkets. Konkets. Mas tá muito lagado, velho. Mostra o Mikuuken aí, velho. Tô aqui na ponta do navio aqui. Pode explorar aqui, hein. Vou explorar aqui embaixo, pra ter o meu filhão. Ele está no novo. Nossa, o cara tá aqui, velho. O cara tá dormindo, velho. Ele não fui eu. Nem eu, porque eu tava atirando nas caveirinhas. Eles estão salvando o tesouro, jogando o tesouro na praia. Eu quero te dar chopp. Eu quero te dar chopp aí, pato. Cadê a sereninha deles? É de nada aí, gurizada. É de nada aí. Tá onde passa? Opa, tá ajudando de novo, tio. Odeio, tá ajudando de novo. Porra. O que é isso? Não, não, velho. Os caras vão afundar, não. Tô ajudando aqui. Vem, vem, bota pra fazer o patrão de patrão. Não, velho. Ele tá tirando água, velho. Ah, velho. Pega ele, pega ele, Tiago. Velho, já foi a brincadeira da pôvra. Vamos ajudar os caras. Pega, 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 pega. Não, Tiago, não, Tiago. Vai. Flete o fato, flete o fato. Flete o fato, velho. Flete o fato, velho. Aí, tirei toda a água deles. Boa. Eles estão achando que nem foi a gente. Eles estão achando que nem foi a gente. Eles estão achando que foram as caveiras. Pro norte, vamos pro norte, pro norte. Pro norte. Pra eles foi a caveira, entendeu? E foi a gente. Aqui, ó. Tem um caveirinho pra mim. De novo, esse patrão, cara. Ó, meu bota tá lá ainda, hein. Acabei de tacar fogo. Caralho. De novo, patrão. Velho, eles estavam achando que foi a caveira. Eles nem achavam que foram a gente. Eles estavam achando que foram as caveiras na praia. De novo, patrão. Os caras são tão inocentes que eles acharam que foram a caveira. Foram as caveiras. Então, cara. Se você ficar ajudando eles, nunca que eles vão aprender. Isso é mal, cara. Não, é, tu é. Se é o fitinho, eu tenho a mim. Eles têm que aprender a maldade, cara. Tá, botando o barco, não é o fitinho. Bora usar o fitinho. Não, eu tô aqui já. Tô até cozinhando aqui já. Os alcanas. Norte, norte, norte. Depois é NW. Vocês tiraram a aliança? Não. Os caras deixaram o tesouro lá na praia. Eles arparam. Trazeram o tesouro lá na praia. Não entendi. Parece que tava assombrado o tesouro. O pato é aquele cara. Eu coloquei o tesouro na cabine do capitão. O cara foi lá, tirou e colocou na praia. Mano, prende o pato, velho. Prende o pato. Nós temos que conseguir dar conta. Não, eu tô de boa com eles aqui. Deixa eu vim com eles. Eu quero ver o que eles vão fazer. Se eles vão atrás da gente. A aliança foi rompida? Não. O que você faz, cara? O que você faz, cara? Um pouquinho mais pra esquerda depois. O que você faz, cara? O que você faz? O que você faz? Eu acho que você não tá falando dentro do jogo não, viu, pato? Eu tô usando o megafone. Não, mas não é só usar o megafone. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que virar pro nosso lado, eles. I am friend. É, olha o friend aí. Os caras atacaram a gente, pato. Você tá banido aí. Bota pra você. Chico, não vai atacar. Eles tão achando que a gente é amigo. Pra eles, o que acertou... Pra eles foi a caveira. Mas eles tão achando que a gente é amigo. Vocês não fizeram aliança. Não tem essa de amigo não, peraí. Chegar perto eu tirar a aliança. Pega o canhão. Nossa, velho. Os caras tão seguindo a gente de boa, velho. Pode ficar tranquilo, eles não vão afundar a gente, não. Não vai roubar os peixes, não. Pode ficar tranquilo. Vai primeiro, pergunte depois. Cara, você já usou a pólvora nos caras. Os caras não deram um tiro na gente. Solta a âncora deles, velho. Não, para. Eles não vão atacar vocês. Não, briga que é self-team. Vai pra esquerda, velho. Esquerda, não é que vende não, viado. Não é que vende não. Eu sei que não. Eles não vão atacar vocês. Pode ficar tranquilo, velho. Aí, nessa reta aí. Mas eu vou atacar. Não, para, velho. Às vezes é legal fazer amizade também, pô. Eu vou atacar os caras para o aparelho. Eu vou atacar os caras para o aparelho. Vai, vai, convida lá. Vai, vai. Eu vou atacar os caras para o aparelho. Vai lá, convida lá. Convida aí. Eu vou atacar os caras para o aparelho. Vai lá, convida lá. Vai lá, vai lá. O teu videogame tem os SSD. Convidei, convidei. O Beast Beagle aí, velho. Vai falar esse programa, você vai falar inglês com ele. Não quer nem saber. Não, de boa. Manda aí. Já mandei já. Vou falar que o Legolas é... É do mal. The Evil Legolas. O Gasto é... O Gasto é um bom cara. E o Rage, não é personal. Mano, eu sei se... O quê? Sem personalidade. Sem personalidade. Se o Legolas falar, atira, ele atira. Não, eu só pudei para ele errado ali, velho. Eu vou te chamar o bobo ali. Ele é... Não é que eu estou bem vivo. Só foi avisar que tinha pobre. O que o Legolas está fazendo na praia aqui no mar? Legolas. O que o que o Legolas está fazendo na praia aqui no mar? Eu vou te falar. O que você está fazendo aqui? Legolas, o que você está fazendo aqui, velho? Está bugado, velho. Ele é um. É Leg, é Leg. É Leg. Legolas, o Legolas está viajando com os caras mesmo, velho. Os caras são de boa. Eles não entraram na calma não. O meu voto está lá, velho, para prender o parque. Não entraram? Está mais para a esquerda, velho. Viraram para o outro lado, os caras. Esquerda lá, está vendo, né? Eles soltaram uma bola de canhão no Legolas, só que é o Leg, né? O Legolas, não é o Legolas. É o Legolas. O Legolas está tretando com alguém aí, velho. Eu escrevi o inimigo aqui, e os caras mandaram uma bola de canhão. Não? Mandaram aqui. Não é por nada não, mas esse carinha, está ligado? Esse carinha aí do parque dos caras, que está com a roupinha branca lá. O homem está com a roupinha de mulher. E é Shinitzel08, igual a Gamer Tag dele. Entra aí para você ver a fotinha do perfil dele. Agora você vai ser feliz de ter ajudado os caras. Você vai ser feliz de ter ajudado os caras. Estou curioso, jogado recentemente. Não, vou deixar o rato ver aí a fotinha dos caras. Jogado recentemente é na aba de amigos, né? É, Shinitzel08. Até eu vou olhar aqui. Para mim não aparece ele. Aparece o Mitsuki 5100. Não tem problema, eu tiro uma foto com o celular e mando para você no Twitter aqui. Mando, mando. Que eu estou com o Note aqui. E eu estou vendo aqui. Sério que você ajudou? É o branquinho. Sério que você ajudou esse cara aí, parana? Você está fanido aí, velho. O Beast Beagle. É o Beast Beagle? Não, não. Não, Beast Beagle não. Beast Beagle é a foto do carinha do Slipknot lá. Beleza. Agora o Shinitzel08, eu vou mandar fazer aqui, ó. Ih, ficou tremida, velho. Ah, deixa eu... Eu não quero ser iludido, não. Melhor não saber quem é. Patr, você quer ir ao petir, não. É uma mulher, velho, aqui no jogo. É um homem com roupa de mulher. É. Ih, rapaz. Mas eles são de boodio. Mandei para você aí no Twitter aí, ó. Pode ir ficar aí. Mas eles são boodio. São gente boa pra caramba. Eu não vou fazer inimizade aqui, velho. Na moral. Ah, velho. Meu Deus do céu, pá. Você nunca mais vai para a parte de um vídeo, então, pô. Ah, eu nunca fiz amizade, velho. Por que hoje eu não posso fazer? É, eu estou chamando os caras para parexar. Os caras não estão vindo, pô. Ah, sim. Mas, mano, eu estou falando. Se os dois barcos ficam usados, eu vou usar os caras. Vou até pegar a bola de novo. Nossa, ele está longe, velho. Se os dois barcos ficam usados, eu vou usar os caras. Eles têm uma bússola que é um pirata de relevo. Você tem essa bússola, Gil? Essa é a bússola da Loró. Olha lá, o Bispeagle entrou, Gil. Vai. Oi, Bispeagle. O Bispeagle. Você está bem? Oi, Bispeagle. Você está bem? Eu gostaria de conhecê-lo. Você está bem. Sim, você também. Eu gostaria de conhecê-lo. Boa noite. Muito bom, Gil. É eu, eu estou louco. De Brasil. E é o Brasil? E é o Brasil? Sim, Brasil. Eu gosto do Brasil Eu gosto de vocês, galera Eu gosto de vocês Eu gosto de vocês Eu gosto de vocês Mas meus amigos Nós somos pesquisadores Evel Antes Caralho Nevels Evel 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 Desculpa Evel É Calma, rap O cara não tá entendendo o que você tá falando Calma, desculpa Qual o seu nome? Meu nome é... Beats Beagle Charlie 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 Evel 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 A Carola Deve Gost Você está falando aqui, mano Como você tá falando aqui, mano? Mano, eu entendo o que é Eu não roubei o baú de ninguém, não Vocês deixaram o baú lá na praia velho Eu gosto de Brasileiros, hum, sim, mano, sim. Três dias, três dias de Open English só. Aprendi no Duolingo. Só ela fazer a missão. Por que vocês deixaram o tesouro lá na praia? Eu não entendi porra nenhuma, velho. Mano, então, eu não tava entendendo nada, não tava escutando vocês, tá ligado? Aí eu pensei, pô, o baú não é meu, né? Vou deixar lá na praia. Aí que eles pegam o baú. Ué, mas era de quem? Era nosso, Legolas? Era de um cara aí que falou. Não, eu... É, o Legolas achou na ilha e enterrou. Aí os caras brotaram lá, eu peguei e mostrei, peguei um mapinha, velho. Falei assim, vamos ver se... Vamos ver se os caras fizeram aí, né? Os caras tão de boa que nem quiseram o baú, velho. Os caras queriam afundar vocês, viu? Eu que não deixei. A gente é o Milgen, tá rushando a missão aqui, história. Eu vi a Lorota. Um grande roda. É, então. É. Oh, deu bastante gold esses peixes. Ah, um galeão chegando perto de outro, velho. É ataque primeiro, pergunto depois, velho. Mas por que vocês tão em dois só no galeão? Ah, é. Então, é porque... Porque sim, mano. Solidão. Solidão. A gente começou, mano. O galeão é foda, né, cara? Agora... Tava resgando o inglês, né? Tô resgando o galeão. Chegou. Eu tava quase, mano. Eu tava tentando me segurar, cara. Eu tava tentando me segurar. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho, velho. É, velho. O fato é o melhor, velho. Ô, ô, Gil. Salva essa lá. A gente tem uma moral. Vou baixar depois, velho. É, velho. É, velho. É Bolt, Bolt. Não. Ai, carai, velho. Pô, mas ó. Sério mesmo. Os caras iam te afundar, mas os caras são do bem, velho. Não. Aí eles perceberam, velho. É, os caras... Os caras são do bem. Eles perceberam que não era... É. Um minuto atrás, então chamamos os caras de Heavy, velho. É, só não entendeu. Quase duas pessoas num galeão, velho. Não. Nossa, onde é que tá essa ilha? O sentimento de solidão. É, solidão, velho. Mano, depois... Depois eu vou ver essa live, na moral. Manda aí depois o nick aí da... O que a gente vai fazer. Ó, você é famoso, Gil. Os caras até sabem que você tá fazendo live, velho. Caralho. Eu sei, velho. Sim, pô. Tá aparecendo aqui no grupinho. Ah, que... Ah, é. Agora aparece, né. Ingressar... Áudio. Quem que tá falando aí, o Bigovist? Mas foi engraçado demais, velho. O Padre Improvation. Pô, nessa. Olha um monte de ósantana aí. O inglês do Guri é bom, velho. Tava me enganando, velho. É, se tivesse mais dois, dava pra fazer o Glitter Bird, tá, velho? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Isso aqui é verdade ou... Switch de... 8? 08? Shimizu, velho. Shimizu 08. Você tem um... The Last of Us no perfil aí, velho? Sério mesmo? Ah, velho. Eu tava com o Kratos antes, mano. Eu mudei pro... O carinha do Slipknot. Ah, velho. Deixa o carinha do Slipknot. Ah, mano. Relaxa. Cadê? Bora pescar mais? Não, olha não na bússolazinha aí. Repescar onde agora? Sei lá, velho. Tá com a aliança montada ainda? Tá. Tem que ver que pareça. Então, eles ganharam o dinheiro dos peixes então, Gil? Aham. Aí, galera. Ganharam o dinheiro. A gente veio aqui com o... Vai cá, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Tchau, Legolas. Oh! Vou atacar fogo em você, velho. O Legolas é muito mal, velho. Uhuh. Ele é o animal. O Legolas é o animal do Muppets. O Legolas é o animal do Muppets. O Legolas é o animal do Muppets. É, se eu façam ele, é ataque primeiro e perguntem depois. Mano, aquela ele vai ser foda. Pô, quer ver que é... Hum? Tô... Tô levando aí um pato do Glamet. Eu não tinha queirinho mais pra ele. Caralho. Eu gosto de ficar com as pessoas, mano. Tá, essa é a ilha aqui da frente, mano. Toma cuidado aí. Tem um galão lá embaixo. Eu acho que é. Ah, não. Tem uma corveta de player perto e logo exposto. Bora dar uma volta na ilha e ver se é essa mesmo. Corvetinho? É uma corveta de player lá embaixo em nome. Acabei de ver. Ó, se os caras atacarem vocês, avisa aí que a gente vai ajudar. É, a gente ajuda a gente pra afundar vocês. Ai, caralho. Vê se é essa mesmo. É, a gente ajuda, ajuda. Aí, Pat, você falou que queria fazer amizade com esse cara aí, ó. É, ué. Perfeito, é. Os caras são gente boa, pô. Falei que não era. Falei que você que era gente boa. Não, não. O Pat era o que eu tinha dentro da Luluzinha aí, ó. Eu nunca tinha feito amizade com ninguém no CLX, velho. Pô, eu já fiz com uns gringos, mano. O Pat também, o que eu vou te fazer com uns gringos aí? Não, tem uns gringos que às vezes eles dão... Eles dão uns presentes, pá. Gringos geralmente eles deixam o baú. A gente vai fazer a nossa missão aqui. Qualquer coisa, vocês chamam aí no grupo de novo pra ver. Beleza. Beleza. Ah. Falou, falou pra vocês. Valeu, um abraço. Falou, velho. É, tem uns gringos que várias vezes eu estar jogando sozinho e os caras me darem baú, jogar joia no chão. Ah, já eu já vi. Tem uns gringos que são de boa. Isso aí eu já vi acontecer. Eu acho que a maioria dos gringos é de boa, né? Não. Não. Não, já tô pequenininho de boa tarde na... Na... No selfie. Já tô pequenininho de boa tarde no selfie. Mas que eu ganho água, velho. É o Legolas. É o Legolas. Pô, tá muito lagado hoje, velho. É a internet. Legolas. Eu quero só ali na água, velho. É o que se? No audioALLÁis já. É o � muito bom, velho. É vídeo do BOTA. É vídeo do BOTA. É vídeo do BOTA. É vídeo do BOTA. É vídeo. O pior é o guri ser brasileiro, né velho, é isso que é o pior. Cuidado pra não bater aí. Pode até eu não chegar a churrar o que ele te revela o PPR. Ah, tem que ver se o cara colocou o áudio também. Ah, é? Eu acho que ele colocou aquele que falou que queria ver a live depois. É viu, é viu guys. Será que o Dorfo tá assistindo ou o Dorfo tá assistindo aí, cara? Deixa eu ver. Vou pegar o timão lá pra... Acho que hoje não, aquele dia ele tava e a gente não leu, né Gil? A gente não tava com o suporte por perto. Você tinha que ter falado pra eles, ô Pato. Ai, meu amigo do todo do jogo. Ah, não velho. Não, não tá assistindo hoje não, Gil. Meu Deus. Ô Gil, você tem três seguidores, velho. Aumentando seus seguidores. Você viu? Famoso, né? Quantos seguidores? Seis. Ó. Tudo isso? Acabou de fazer o canal. Porra. Porra, meu amigo. Vídeo do Gil que passou dos 30 views, cara. Do C of Chips. O cara acabou de fazer o canal, velho. Vai bater o parque aí, velho. Vai não, vai não. Eu tô no timão. Não vai bater. Vamos afundar aquele barco fantasma lá. Bora. Se quer falar pra gente afundar o moleque aí. Já que nós passamos ele. Ficou pra trás o barco. Vai bater. Vai não. Tô virando o barco. Pode ficar tranquilo. Vai bater ele. Porra. Mano, eu nem aguentei. Tô falando na jedipe Pô pla standard... Ah, meu Deus do céu, velho. Virei sair do barco aí. Eu acho que é aqui na corda. Cala o barco lá. Vamos afundá-lo. Vamos. Bora! Na direita lá Deixa eu ver se aqui não ficou É, tamo indo lá É, louro e couve Vira aí o barco um pouquinho, alguém pega a mão aí pra não bater em louro e couve Tá um pouco longe Cara, tô acabando de pescar um troféu aqui, cara Aí, valeu Você tá lá embaixo olhando Nossa, meu Deus, cara Vai fundar aquela corveta lá Ou se a gente tivesse material pra fundar um galeão Vai ser fora de canha Ó, tem dois tesouros ali, ó Na ilha Na praia, tá vendo? Dois baús Não, é... Caixa de estoque Isso aí é bom, que dá pra colocar peixe dentro, hein Né? São duas Coloca todos os peixes e vai lá aí Eu acho que uma era caixa de munição, a outra de estoque Ah, não, mas se bem que nós vamos pescar perto do voodoo Pelo ar que vem de lá depois Vocês vão tacar aquele navio pirata lá? Pronto É corveta, corveta é rapidinho Um pouco de ação, né? Só pescaria muito monótono Vamos pegar um pouco de ação agora É poder colocar um pescador aí no marco Tá com o pescador aí no marco Na badeira do barco E sai caçando todo mundo É a melhor ação que tem Ah, eu concordo, velho Porque daí os caras já sabem que a gente tá vindo pra fundar Nada, é só baixar a ampulheta lá e caçar um PVP Ah, eu quero pescar em o Souls Lake Arpoa, vai alguém lá no arpão e arpoa o barquinho O barquinho? Na esquerda Ah, corveta Vou pegar o ferro Vou virar, vou virar tu Vou virar tu da esquerda agora, hein? Vira Tem uma corveta de player na nossa frente, gente Que demora pra virar, velho Esse barco De player mesmo, dessa vez? É, de player mesmo Atrás das pedras Atrás dessa pedra aí da frente, aí Olha isso, velho Acho que o alvo vai mudar Beleza Você tá com aquele carro de espirro marrom lá, né? Não vai perder ele, não, né? Não, tá comigo Um come, ele tá comigo Olha lá, agora tá na nossa direita ali, ó Eu vi, eu vi, ó É que essas balas de canhão que a gente tem, não afundam nem esse fantasma aí, velho É, nem pegamos o primeiro Peraí, 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 peraí Tem pobre aí, ó Ah, eu, canhão Peraí Bora aqui na isa Na fortaleza Aqui tem pólvora, tem bola de canhão Tá aqui, pô Dá uma luteada rápido Gosto rápido Ataque Estão voltando? Eu acho que sim Ah, não vai afundar o barco fantasma? O Legolas quer pegar umas bolas de canhão e pobre antes Aí, ó, vai dar ângulo aqui, ó Vocês querem empurrar, tipo Vai empurrar, tem que empurrar o canhão É, fortaleza Vai empurrar, ó Nossa, mas vocês ergueram a vela, velho Como é que o barco... É, pra virar Porque se a vela ficar abaixada, o barco não vira Ué, tem um lago aqui, viu Dessa... dessa fortaleza É, dá pra pescar aí também, viu Ué Tem um laguinho aqui Arpou aí Tem um bote Não dá corda, não Agora vai dar Amei que pegou a onda aqui Caiu, não dá corda Pode, ganhou um... Aí só precisava de um... Tá... Uma caixa de deposta agora aqui, velho Pra levar... Não, não gasta a bala, não Sumiu? Sumiu Sumiu, já era Mergulhou, não foi? Não é bala de canhão que eu gastei, não Aquele bagulho que taca fogo, né? Tão vindo pra cá Vou colocar aqui... O... A pólvora No canto direito Daí Tão vendo vocês Eu acho que eu nunca mais vi uma bola de canhão... Ganhou um especial, velho Daquelas... Tem dois... Tô dando pra eu ver um chiado aí no microfone... É... O chiado... É... Antes que você fale que é que é que é o meu... Não... Eu tô ouvindo dessa vez... O chiado... Aquele chiado que eu tava escutando... Passou, agora eu não tô escutando não... Eu... Eu escutei um pouquinho agora a pouco... Não tá incomodando... É aqui já... Se baixar todo o avião, já vai passar... Na verdade eu só troquei um ângulo... Aí encheu... Duas pólvora aqui, ó... Vira, vira, senão vai bater... Vai bater... Vai bater... Bateu... Quebrou, hein... Eu vou vir aqui... Acho que não... Quebrou... Eu vi o som... Na matéria quebrou... Pô... Eu conserto lá... Eu tô aqui já... Consertando... Tem que ir de pólvora aqui, ó... Ô, cadê aquele caldo espirro marrom? Vamo aí... Passa aí, passa aí, passa aí... Passa aí, passa aí... Passa aí, passa aí... Passa aí, passa aí... Eu quero... Parece que é morador do Rio de Janeiro... Passa aí, bora... Cadê a Tita, morro? Eu te peguei ainda... Eu te peguei ainda... Peixe... Eu não sei com quem tá não... Não foi eu que pesquei... Eu... Ô, tá aqui a pólvora, hein... Fica de pólvora... Ó, o espirro marrom tá... Fritando... Olha lá... Eu vou olhar dentro do salão da Fortaleza... Uau... Troféu e espumas... Eu vou me jogar no... Eu vou vender já, velho... A ideia é essa... É aqui que vende os peixes? Não... É uma outra ilha... É uma outra vizinha? Uhum... Foda que tá longe pra caralho... Cadê a corveta? Agora a gente tem pólvora... Ah, não é da pra vender agora não... Mas ali na... Na direita que vende, ó... Eu não vou sacar nada... Tô longe de ovo... Tô longe... Aproveitar, né... Ó, chapéu velho... É bom isso? É bom isso? É bom isso? É bom isso? É... É raro... É... Tá no barco aí, ó... Tá no barco aí, ó... Soltei ele no barco aí... Ó, tá vindo tempestade e a gente pegou pólvora... Seria bom vazar daqui... Pegou pólvora? Acho que as três pólvora tá aqui, pô... Que eu peguei... É... Branche de madeira do marco... Já tem pólvora aí na barco... O que eu vou trazer aí? Três... Ai, então tá bom... E tá vindo tempestade, entendeu? Esse que é o problema... O trovão já tá aqui pertinho já... Tipo uns dois quilômetros... Então eu vou fazer isso aqui, ó... Posso, bora? Oi, galera... Tá dando risada aí? Ele tá lembrando de novo, véi... O Pátula... Oi, galera... O moleque me trollou, rapá... O moleque era brasileiro... É, viu, galera... É melhor trollar aí, véi... Mano... Moleque... O moleque... Ele saiu da cama... Pra não ficar rindo na cara do pato... É que tá... Calma, mano... Já não vou explorar... Vamos explorar e lá... Pra ele não ficar com uma estregadinha... Vou poder ir embora... Outra cama... É que é... Eles estavam concentrados na... Na quest deles... E por que vocês estão jogando num galeão? Pra ter o sentimento da solidão... Moleque... É... É... É sonista... É sonistinha mesmo... Dá aquele sentimento de solidão... Onde é que tá o... E o rei entrou rumo a pólvora velho Cadê a corvetinha que vocês acharam? Eu acho que eu to vendo ela daqui Um laguido cara A pirata né, tem uma piratinha aqui do lado direito É eu to vendo Olha o chiado, aquele chiado voltou Oi galera E aí 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 galera Um gás do mal então Um gás nocivo Não dá não Mano é impossível O Di É Tem um barco de player ali É Como é que liga? Configuração Eu nunca liguei não Mas eu sei que é na configuração De jogo Vai lá Negócio nosso aqui Bate papo ou alguma coisa assim Mas habilita o Mas habilita o É porque é legal Ouvir uns cara imitando o Blood Vader É play ali Bora zampar Vamos fazer o boss Você viu ali A corveta de play Não é corveta não Lá ao fundo Na nossa frente Espera Espera Ela está em SE Por ali Mas ali na direita tem um galeão Passando lá atrás da pedra Então bora mesmo É corveta Vamos Olha a corveta lá Tem três velas É corveta? Não a corveta ta indo atrás Do galeão Que entrou atrás da pedra lá Então vamo lá Será? Será? O galeão deve ser nossos amigos lá Os brasileiros Eu to vendo outra É o galeão nossos amigos O galeão nossos amigos É tem uma corveta de player Atrás deles então Então vamo afundar a corvetinha Não vamo deixar eles afundar Vamo afundar Vamo afundar Vamo afundar Os dois Que nem eu falei naquela hora Mas a aliança ta Ta mantida ainda a aliança A aliança Olha a corveta ali ó Olha a corveta ali ó No canto de esquerda SE Sim E o galeão da frente É os nossos parceiros A póvora tem três póvoras aqui É só entrar em Na rota de colisão Que a gente Coloca a póvora lá Mano Só não vai pra tempestade Vai em rota de colisão Pô só não vai pra tempestade hein Tempestade não é bom pra nós não Com essas póvoras Arruma vê-lo aí Arruma vê-lo Eu vou ajeitar Se for atacar vocês A gente ajuda A gente ajuda a afundar Vocês A gente ajuda a afundar Vocês Olha tem um Um barco de Pirata ai na frente A gente ajuda o O barco a afundar vocês O barco Pirata Vai querer atacar a gente Não só tem como a gente ta indo pra cima né É Eu acho que ele vai querer atacar Mano Mano Vixeixe É raso É raso É pô Arruma ai galera Arruma ai galera Arruma ai Arruma ai Arruma ai Vão matar os caras da corvetta lá E eles tão vindo né Vai dar pra fazer board neles com a cobre eu acho Pô Pô Tá entrando muita água É Gasto É você que ta no 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 mastro ai No timão Sim Mas você ta indo atrás dos caras errados Eu só te dizer Porque os caras que querem atacar a gente ta atrás da gente Mas tudo bem Continua Que dai eu desço com a pobre e rebento com eles Tem outra corveta atrás? Tem de player É Mas essa da frente não é de player? É de player também Não é Não essa da frente é pirata É não tem luzinha acesa Achei que era Vou dar um board lá Peguei uma pólvora A vela ta na minha frente Vou tentar dar um board lá Peguei uma pólvora Mano ta entrando água aonde velho? Eu consertei o buraco Eu pulei no mar tá Só avisando Opa E eu vendi os peixe aqui Caçador de peixe troféu É É Caramba Que o pai ta voltando ai Eu tô tentando entender De onde ta entrando água Com a mão de mar Ele vai conseguir os buracos Ah deve ser os andares de cima Que as ondas estão altas Não A gente tem quase nada de madeira velho A gente é maluco Ai por fight sem madeira velho A gente é maluco Eu me meti, porque eu entrei no jogo e tinha duas corventas se batendo, e eu cheguei lá e comecei a atacar as duas. Ao invés de as duas se juntar, elas se dispersaram. Ao invés de se juntar as duas em... As corventas se dispersaram. Falei a corventa de play. Morreu, pato? Eu soltei uma bomba perto deles. Nossa, não vira esse barco, velho. Não vira. Batei. Não vai bater, não. Ô, Gil, tá dando pra dar board neles. Pega uma pólvora lá e dá board. Eu quase consegui. Tipo, quase não, né? Ficou meio longe, mas... Você que tem mais técnica? Técnica. A gente tá entrando na tempestade? Não. O que é esse barulho quebrando tudo? É ele, né? Que cara que tão atirando, não é, ué? Já? Já? Já. Vira o barco pra direita. Tô virando já, mas... Vocês esquecem que os caras tão consertando a gente e tá entrando água aqui embaixo? Não, porque eu tô consertando. Só que a gente não tem muita madeira não, velho. Tô consertando. Tô tentando dizer vocês. É, eu vi. Cadê o bird da pólvora aí, ó? Eu não tenta dizer. Eu tentei uma vez, quase consegui. Tentei em experiência, acho que consegue. Vai lá, Gil. Ah, deixa eu ver. Vai lá, Gil. Alguém conserte então. Alguém conserte então. Os caras não vão ser bocô, né? Alguém conserte então. Mas eu quase consegui, Gil. Foi por pouco. Alguém conserte. Espera a hora certa, né? Dá o pulo. Eles tão atrás sim, viu? Eles tão atrás, Gil. Calma, calma. Bateram lá, ó. Bateram sozinhos? Bateram na pólvora? Não sei no que que eles bateram, mas bateram. Acho que não vai dar não, Gilinho. Não vai dar não, que eu vou pegar outra pólvora. É, eles viraram aí, ó. Já era. Falei que os caras são espertos. Aqui, aí dá pra atirar no canhão aqui, ó. Que bosta, meu. Quebraram o máximo dos caras lá, não sei como. Fui eu. Cara. Eu vou lá, vou dar borde lá. Vou dar borde lá. Por que essa vela tá tudo baixado assim, mano? O pior é que acertei o macho deles lá com a... Negócio. Tirado que eles tão? Eles tão sem vela aqui, Gil. Eu vou tentar baixar a âncora, daí você vem com a pólvora. Nossa, mas aí o barco não vai ficar sozinho? Elimina eles, papo. Cê tá acertado aqui. Já baixei a âncora. Mata os caras. Mata os caras. Ele tá tentando matar os caras aí. Ah, se tiver arremessável... Matei um. Matei um. Matei um. O outro tá tentando me matar agora. Conseguiu. Não, ainda não. É só pular, né? Pular bastante. Eles tão sem âncora, tão com vazamento. Tão com âncora abaixada. Se o Gil viesse com a pólvora, já dava tempo, velho. Também, velho. Vai passar mais perto aí. Mas o barco tá parado. É, meu. O nosso também. Agora eu caí. Agora eu caí. Aqui, quando cê pula lá de cima, cê afunda muito, velho. Agora, ó. Pulei com a pólvora, eu não vou conseguir chegar dentro. Eles tão subindo a âncora agora, mas o mastro deles tá caído ainda. Eles não conseguiram arrumar o mastro. Ah, e se eu tivesse esperado mais, o nosso croc tá passando agora. Eu vou nisso. Tem outra pólvora lá em cima? Não. Eles tão sem mastro ainda, Gil. Aí, pelo visto, não tão nem levantando. Não, porque um cara eu matei. O outro tava subindo a âncora de novo. Eu fui lá brigar com ele. Então, ele deve tá subindo a âncora agora. E o outro deve tá renascendo agora. Nossa. É, mas... Precisa ficar alguém no nosso barco. Pulou todo mundo, velho. Que explosão foi essa? O nosso... O nosso barco ficou aqui levantado. Aí, tão levantando a vela dos caras aí agora, ó. Agora que eu tô chegando. Eu tô chegando agora no barco. Não sei o que tá acontecendo. Conserta o nosso. Conserta o nosso aí, padre. Tá. Cheguei com a pobre aqui. Para jogar arrebessável aí. Matei o cara. Matei. Ah, é. Tem uns caras aqui no nosso barco também deles. Tem uns caras aqui. Um cara deles aqui. No nosso? Uhum. Aqui embaixo. Não sei se tudo saíram do barco mesmo, velho. Ah, mas eu saí porque eu já tinha... Eu já tinha falado bem, né? Ah, mas eu já tava fora também. Ah, mas eu... Eu já tava fora também. Aí que tá a questão. Tá entendendo? E aí, o que que tem de bom? O barco deles. Tem uns caras aqui. Bom, tem um cara aqui. Ele não conseguiu me matar. Eu tô vivo ainda, só que eu tô com pouco life. É, os caras afundaram. Os caras afundaram. Então, tem um carinha deles aqui no barco. Quem puder voltar com a sereia aí, pra me ajudar. Não, o nosso barco nosso tá parado do lado deles. Matei ele. Me matou, cara. Matei já. Eu matei. Matou o cara? Ah, então beleza. Eu tô dentro do barco. Ele me matou. Me caras afundaram não? Não. Nosso barco não. Só tá com fogo. Eu fui usar o impulso da espada e... Ó, o barco dos caras tá... Se não afundou o barco dos caras não, viu? Tá lá ainda. Ah, o cara spawnou aqui. Não precisa tirar água, velho. Pega arremessável. Pega arremessável e joga lá. O meu tinha acabado o meu arremessável. Aí, matei o cara aqui. Um deles já voltou aí. Voltou mais rápido do que eu. Não precisa disso aí não. Ó o cara aí, ó. Morri. Matei o outro aqui. O barco desse tá entrando na água, Jill? Tá, tá quase indo. Vou levantar a âncora aqui, Leandro. Quase, quase. Ajuda eu a levantar a âncora aqui, Leandro. Tô indo. Aí, matei de novo. Agora foi. Agora os caras... Não volta mais não. Aí, fundou. Agora fundou. Vamos ver se tem loot, né? Pra eles virem com tudo assim. Deve ter loot. Tem não. Já olhei o barco. Tem um banco. Peguei um banco aqui, se foda. Sempre quis ter um banco desse. Foi, o banco. Eu tinha pego esse banco. Sempre quis ter um banco desse. Sempre quis ter um banco desse. Um boquitinho. Que serve esse banco? Pra vender? É, dá pra vender. Mas vende aonde esse banco? Eu acho que tem aquele personagem lá novo. Mas nem bala de canhão, nada, galera. Eu peguei os arremessáveis deles. Peguei quantos arremessáveis, deixa eu ver. Peguei um arremessável. É o que eles tinham. Mas... Talvez o loot apareça depois aí um pouquinho, né? Mas é maluco. Vai bater pro recuso. Ah, get to the choppa aí, velho. Get to the choppa, velho. Get to the choppa, velho. Eu só tenho que tomar cuidado, galera. Porque tipo assim... Eu tava lá no barco dos caras batalhando. O Dio veio com a polha. Eles vão voltar eles. E depois... Pula mais dois ainda dentro da água daí. É foda, velho. Eles vão voltar eles. Eles vão voltar com mais recursos que nós. É. Aí tá com o barco. Me devolva meu banquinho. Como é que é, Dio? Ô, Gasto. Ô, Gasto. Tá vendo aquela construção daquela rocha lá embaixo? Vira pro aí, vira pro aí. Não. Incute o Galeão lá, porra. Lá dá pra comprar recursos. Pode encostar o Galeão lá. Naquela rocha. Ei, Reapers. Não, ali ó. No canto esquerdo. Lá atrás do glitch. Um pouco mais à esquerda. Ah, eu não sei o que é. Lá tem um NPC que vende material. Dá pra gente comprar bolas de canhão e madeira lá. Ah, eu não sei. Quer dizer, que nem sei o que. O que é que é que ele tinha? Eu sei que não tem. Tinha o que? Caso de bolas de canhão. Um armaz mesável. Aí era o que ele tinha. Aquele NPC aqui dá pra comprar aquela porção dele, padeira, bola de canhão, essas coisas Aí é um navegador Oi pessoal Oi pessoal Oi pessoal Brasilia Podia ser menina também né cara, que esse machismo né Já vota ai cara isso É Que espada Tem uma dinamite ainda lá em cima? Não Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CROUSS THE SEA A CROUSS THE SEA FOR HOME Vou logo ao trabalho Vou logo ao trabalho Modo um pouco mais A Tempestade está nos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, dez Batei A... Ergue a vela Batei Ele pra você ficar no outro pier Não é nesse aqui não Olha o pier O pier do meio Tem que ser rápido agora Tá arregando uma vela aqui É o fone do Juninho que tá cheando Vixi E o papo pensando que era eu Do Jill Olha lá, ele nem fala nada e... Tô ouvindo daqui É o dele Poxa, cai de novo o leg, ó Pô, cuidado que tem uns... Leg... Leg... Leglas Tem uns drops de naufrágio ali na frente Vou subir nesse P aqui pra ver o que que ele tem É aí que tá o NPC? Não, é no outro Vira um pouco aí, Gasto Vou baixar um pouco a vela pra chegar lá mais rápido Olha que da hora, tem um canhão aqui, ó Olha que louco Cuidado que tem um naufrágio aí na frente, ó Tô com a vela aqui pra cima Tô com a vela aqui pra cima Ah, tem um caixa de depósito aí na frente, ó Nossa, velho, esse chado irrita, né? Sobe a vela, só subir a vela Aqui já Só ir lá agora, ó lá o... O NPC É o mesmo NPC, pô, que vem de... Não, de barra Tá Uma caixa de frutas lá no sopa aqui Sopa de fruta então? Que merda Léo comprou as paradas, Legolas? Vai comprar o Gasto, ele tá indo lá Na ponta, do outro lado, Gasto Uhum Tô pegando as coisas do baú É lá naquela guarita lá, ó Decoração, personalização e bugiganga, não é que não Ih, Legolas Essas são as cal, hein Sempre as cal do Legolas Um navio fantasma dando sopa ali na frente Eu falei que é aqui Se clicou errado Aí, ó Eu vou comprar Comprei a madeira Comprei a bola de canhão Ah, é, ô Gasto Na parte de baixo tem lá estoques do navio Lógia de roupas Pronto Aqui tem tudo Aqui tem tudo Porque antigamente quando tinha arena A galera entregava por aqui Na arena Se ele estivesse já dentro do jogo Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito Vieram entre os itens e bateu no barco Acabei de comprar Doze quilômetros Algo Olha o interp... O negócio é manter bem aqui ó Bem louco Era da hora, velho, arena No self-kees né? Era mó pv pv, mp, vei Agora é esse novo modo aí, né? Tá ampuleta Ah eu ainda prefero... Moda arena Ainda prefiro o clássico lá, velho. Nossa, era muito da hora. Ficava baú. Tinha aquele baú raro lá. Se vocês voltarem rápido, vocês dois, dá pra pegar um navio fantasma ali pertinho, ó. Da gente aqui. Eu vou ver a visão mais alta do jogo. Já veio não? Eita, pô, já caí. Volta pro navio aí, vamos afundar o navio fantasma. Tio, é o seu microfone que chia. Que? Ah é? Uhum. Só tá bom. Recoxeteou. Para aí, né? Cês não querem afundar o navio fantasma, não, velho? Já não, velho. Tem que evitar a fadiga. Tô zoando, bola. Todo mundo desceu do navio, tem um dando sopa ali, ó. Daqui a pouco ele vai embora. Tô com fome, hein? Tá dando sopa. O cara só come, velho. Toda hora comendo. É, né? Nordestino também, né, velho? Não, velho. Não, velho. O cara só come calango, velho. Sopa de calango, calango assado, calango ao molho. Tá dando sopa, velho. Eu peguei uma caixa de fruta que tinha ali. Tem dois itens brilhando, pô. Aí no fundo. Pô, não, né? Do lado do barco. Fui do lado mesmo. Mexe no manche aí, vambora. Tem que erguer a âncora. A âncora. Ih, tem esse aí, pô. Diário de bordo. Da hora, dois diários de bordo. Dá pra vender depois. E aí coloca no barco. Só que agora a gente tá com material suficiente. Pra mim a gente pra arrumar um, dois diários. Ok. Dá uma baixadinha pra ele sair do lugar. Uhum. 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 Dá uma baixadinha. Vai na direção do navio fantasma lá. Você já viu ele? Já. A corvetinha, né? Uhum. As vezes tem um monte de bola de canhão lá dando sopa. Pai, você gosta de sopa, hein, pai. Galango com cebola grelhada. Galango com legume. Galango. Galango na airfire. Ah, não. Ah, não. Não, velho. O cara vai no jardim de casa pegar o rango. É isso ai. Isso é choppa. Catch that choppa! Tem pólvora no barter? Não. Um dia usou a ultima muito bem usada. Só que eu só usei uma cara, como é que o Jill usou duas seguidas cara? Foi isso Jill? Ele perdeu o time da primeira, porque o barco virou lá naquela hora. Ah tá. Eles desfiaram na hora que viram o Jill na água. Ai na segunda você tentou e na terceira o Jill foi lá e... É, é que na terceira eles estavam com massa quebrada e facilitou um pouco também. O que é aquilo ali? Uma tempestade ali na frente? Não. Forte de ferrado, Jill. Putz. Eles estão lá do lado, a caveira, velho. O forte não vai atacar a gente também não? Não. Foi perfeito. Não tem caveira nesse forte não. Só por aqui. Normalmente. Vou dar um ângulo aí. Lá te expliquei pra usar o câmera. Eita, agora eles andaram né? Lá direita então. Mas serve pra ele pôr. A gente tá muito rápido. A gente tá muito rápido. Ou eles? Também. Os dois assistem rápido. Eles. A corventa e galeão aqui. Diver fantasma. Desafio ali da final. Aqui nesse jogo. Eles podem estar contra o vento. Eles vão andar rápido. Tu sabe? Tu não fizessem na pele aqui. Ca Canyon. Mas nem façam o que eles querem. Ah tá, vai dar o ângulo do foguete lá, do canhão lá. Foguete? Vira pra direita e isso não vai bater. É, pra direita que vai dar ângulo. É, pra direita que dá ângulo. Como é que tem a pedra aqui ó. Na verdade era a esquerda. Falei que ia bater. Eu virei meu amigo, mas preocupar que eu não posso fazer. Mas dá pra avisar, vai bater não? Pra gente já ficar esperto. Ah não pega mais velho. Pega. É sério que os fantasmas tão fugindo da gente velho? Se atacar a gente... É que a gente não acertou nenhum. É, se a gente acertar eles perseguem a gente. Tem o da esquerda aí pessoal. Ah, a gente não pega eles hein. Pra direita leve você, pra dar um angulho melhor. não você virar para a direita a gente vai ficar sem ângulo até chegar perto você quer ângulo para atacar de longe velho eu ia jogar o bagulho da corrente vira para a direita aí eu tô virando agora meu amigo se eu olhar aqui eu tô já virando aqui pegamos o vento agora eu vou bater a última olha primeiro que tem na frente da gente estão levando a gente para a tempestade não tem nem que a tempestade estão perto do lado é um pouco longe arruma vela arruma vela olha está aqui mas o do negocinho do dos corais parou o sierra para a esquerda e da perto do virão só virando e volcara andar debate uma rocha na frente o do céu eu sou assim a bomba ele vai fora é certa é aí E a cornet não é um quebra não, é um barco de cadeira. Usa fogo para destruir a cadeira, a gente vai conseguir a minha. Calma aí. Boa. Vai pra mim que é um barco de cadeira. Abater um, sem calma. Cara, me acertaram o fogo, velho, olha os caras. Pô, Bato, você se jogou na sua frente, pô. Não, foi o fogo que me jogou. Eu ia cair certinho lá dentro, daí alguém jogou uma bomba de fogo em mim. Eu parecia uma bola de fogo caindo dentro do mar, velho. Fui eu que joguei. Cara, eu ia me jogar lá dentro pra matar as cadeiras. Vai ficar afundou, hein. Como é que você jogou na minha, caleira? Agora eu tô sozinho no barco. Eu tenho que consertar aqui, galera. Carai, que beleza. Não peguei a velha, velho. Tem que consertar, tem que ver tudo. Tem um em 3 dentro do barco aí, um em 3. Tá afundou, galera. Fica aí, Pato, fica aí, então. Fica aí. Tua do chapa para vocês. Vou olhar lá embaixo para ver como é que está. Não sei. Tubarão? Hum hum. Perdi o chapa! Não morre, Tubarão. Não! Não! Já foi a... Tudo é chapa para vocês. Tudo é chapa! Olha, é aqui galera. Tem bastante coisa. Sobe essa vela aí. É bem onde está a minha sereia. Eu soltei a âncora, velho. Agora eu vou erguer a âncora aqui e... Aí sai meu nome no barco. Não, não, não. A gente é dentro da tempestade. Não pode erguer a âncora agora. Vou pegar na mão esses ricos aí. O barco está girando que nem louco dentro da tempestade. Eu acho que é isso! Não, não... Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O barco está na ponta. Tudo é chapa! Opa! Ah, e tem um sacozinho de... de... de negócio aqui Acontei Ah, nunca mais brinquei disso Hum Ah, uma coisa Uma coisa que a gente sabe É... Iridente agora causa dano em player e... Iridente agora causa dano em player e... Agora é bom ter pra ver Agora, agora causa vei Dane e... player no... Iridente Muito bom Ué, get the chop Quem está cozinhando aí? Eu Tubarão que... que quase me matou O que é que a gente tem que fazer hoje? Dormir só Vender esses itens e dormir Vamos embora A noite foi boa Boa noite Boa noite Bora vender Onde eu vou chegar na direção E o reaper está pra cima Se quiser vender em reaper Vamos lá, só que a gente abaste a bandeira nível 1 para vender. Para dar ponto na ordem, sabe? Acho que dá ponto. Estou vendo uma corveta daqui. Está lá no... Eu acho que é o santuário, né? É eles. O carinha de novo? É eles. Ó, vai batendo um raso aí. A ilha é muito raso. Não adianta virar para lá, não. Eles estão vendo a gente e a gente está vendo a esquerda. É eles ali. Na fortaleza. Quer vender as coisas depois voltar e encerrar? Matar eles. Tem um tesouro na ilha ali, ó. Estão vindo atrás deles. Estão vindo atrás da gente? Estão. Eles querem um banquinho de volta. Estão em S. Estão em S. O banquinho é um desipador. Qual que é a direção? Tem que ir. Atrás da gente eles estão. Qual que é a direção? Não sei. S. S. Não, a direção para vender as coisas. S. Mas não é o lugar que os caras estão? Se tivesse mais uma pólvora dá para fazer um board neles. Eu vou fazer um board neles lá, vocês ficam aí, tá? Vou baixar a âncora deles lá. É, mas olha a vela, nós vamos ficar contra o vento com essas velas. S. Eu vou ver se eu acerto aqui. Você vai dar um. Não, nem chega. Chega. Só que eu fiquei sem ângulo. Vai dar para acertar. De frente eles estão vindo, ó. Pegaram o pólvora. Agora... São os pica da galáxia. Pô, vocês estão indo de frente com os caras, velho. Por que vocês estão fazendo isso? É o que eu falei. Vamos vender? Não, é essa. Então é essa. Vai estar no meio. Eu vou estar no meio. Se os caras estão com pólvora, a gente vai afundar. Eu vou dar board. Ah, não consegui dar board. Ah, afundou bem na hora, velho. Que jogo... Ah, jogo. Bem na hora que eu fui dar o board, afundou, velho. A onda. Ah, velho. Eles foram embora, pelo jeito. Desistiram. Eles não estão com pólvora, não, galera. Nenhuma pólvora. Pelo menos lá na parte de cima. Mas eles estavam na Fortaleza? Então, mas lá em cima não tem nada. Eu olhei daqui. Lá no Mastro. Só se eles guardem em outro lugar. Um deles está na área. Ah, eu te posso sair daí da esquerda aí. Pode ir embora, velho. Mas para a esquerda aí. Não, velho. Falou S. O cara está indo para o S.W. Vai sair ele da esquerda aí, ó. S.E. S.E. Gasto. É Plander ali, né? S.E. Ilha da esquerda, Gasto. Já está virado. A gente vem desparado e afundar os caras. Quem vai descer para vender as paradas? O Jill e o Legolas? Eu e o Gasto ficamos no barco? Espera, espera. Seja os caos. Parte 1,út. Cabral da esquerda, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E já vai levando as coisas de dentro da cabine para frente do barco aí Se assustaram com as fotos de artifício E aí Ô Di, eu fui pegar na escada, a onda não desceu e a escada ficou lá pra cima, véi Não pegou daí? Não, acontece, acontece isso aí Nossa, eu fiquei puto, véi, na moral É mesmo, é? Ah, véi Eu quase não consigo dar board Quando eu ia fazer o board perfeito Pra abaixar a âncora dos caras de novo A onda, parecia que tava secando o oceano Como uma onda no mar Nossa, os caras desapareceram, véi Como uma onda no mar Sumiram de vista os caras, véi Como uma onda no mar E aí Nossa, ficaram com medo, hein? De enfrentar, hein? Ó, tem um lootzinho aqui Tem loot na nossa frente aí, ó Deixa eu ver aqui o que tem de bom Tem um... Ah, tem um diário Tem um... Tem um... Tem um... Tem o que mais aí, Diego? Tem um grande Soltando A Corvita tá navegando lá atrás A Corvita de Player Não é possível entregar a caixa de ossos e retalhos aqui Leve para Reapers É uma vermelha? Como é que ela é? É vermelha Mostra aí, bota aí ela no chão Ah, missão É missão de entrega Tipo, tem que ir em Crocs Hall Entragar e sair em um NPC lá Diz que é Reapers Aqui tá falando que é Reapers Que pode vender em Reapers Mas pode vender em Reapers É Mas é de Crocs Hall Isso é entregue, é isso Falando em entregue eu peguei uma garrafa do diabo não sei o que lá Foi vendido já É Tá dentro da cara Não é possível entregar o chapéu velho aqui Leve ele para o seu poste aqui Tem que entregar no seu poste para o chapéu velho Qual o seu poste mais próximo daqui? Diário do Capitão compra aí? Não Não É Não 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 We C-Post C-Post Ahhhh N-E-N-E Reapers? Lá não vende os negros Então qual é o C-Post que vende? Que lá é o C-Post do Merit O Merit morreu O Reapers ele compra tudo velho Compra Reapers Tem que vender o diário e o negócio de ver Esse aqui é o mais próximo Falta esse arpão ai Tem uma caixa com cinquenta madeira Falta esse arpão ai que ta segurando o barco Deixa só a madeira ai então beleza Qual é o C-Post pra vender o chapéu É verdade Gastro, aí vende a madeira Tá completa a caixinha W né? Ficou lá, ficou ali Ah eu nem sei o que tá Eu vou lá, no meio do mar Alguém pegou o chapéu e eu coloquei o chapéu no chão ali Tá na ca... Na cabine do capitão Eu guardei na cabine do capitão Na cabine do capitão Tinha uma caixa de bebida diabólica Quem pegou essa caixa? Por que não tá lá mais? E aí tem dimensão aquela lá Mas vocês jogaram fora? Vocês jogaram fora? Tem prazo? Tem prazo? Não Gil, eu ia pegar uma caixa de munição Que tinha cinquenta pra vender Peguei ele né? Peguei a caixa de madeira W né? Só que eu tenho que vender aqui Gasta a caixa de madeira Ou o Reapers compra também Não Ilha pequena Olha o pessoal lá da Aliança Vendo aí É o Jill que vendeu Não, foi da Aliança aí Aquele dia eu acabo de vender uma caixa de munição Aquele dia eu acabo de vender uma caixa de munição Aqueles carinhos da Aliança não venderam nada até agora Então bora procurar eles e afundar eles Cadê eles? Deixa eu ver aqui no mapa onde eles estão Olha eles estão... Em plan Deixa eles fazer as questzinhas deles Perfeito A gente tem que afundar aquele outro lá Que veio Querer dar uma de bomba E tá em plana pra gente, eles que tão descendo aqui ó E aquele outro lá dá pra ver, Jill? Não dá né? Aquele que veio... É, vamos afundar eles Ah não, Galiel não Ah agora você quer afundar? Não, aquele outro, pequenininho que veio cheio de querer pra cima da gente e já fugiu de novo Ah, deve ter saído, saiu Nem pobre os cara pegaram Nem pobre os cara pegaram Os cara tava na Fortaleza nem pegaram pobre É, eles estão bem na nossa frente É, eles estão bem na nossa frente Aí tá indo pra onde? Não, é esqueleto Aí tá indo pra onde? É aí da frente aí Tô vendo esqueleto Tô vendo Tá entrando água, velho Os cara subiram Os cara subiram na ilha aqui, velho Os cara subiram na ilha Os cara subiram na ilha Nossa, Jill Tem um... Um galhão de player ali Aí ó, são os nossos amigos lá Joga muito, hein Joga muito Os cara subiram na ilha, velho Fala aí pra eles Pega o megafone e fala assim Joga muito, hein Tem um limite de distância Devia ter uma pergunta assim ó Jogou onde? Jogou onde, hein, Beast? Tem um limite de distância, pô Pra usar o megafone E aí Algasso, amor Nossa, os cara subiram na ilha Isso é amigo da bolha